Talvez Que vive o mesmo drama semelhante E encontrei alguém nessas baladas Que hoje é a minha namorada Pra não dizer que agora é minha amante Eu penso em dar um fim nesse dilema Abandonar quem tanto me rejeita Eu fico de casa e outro fora A outra me adora e me respeita O coração partido não tem dono A gente perde o sono quando deita Pra ter duas famílias de verdade A sociedade não aceita Foi bom saber que alguém queria tanto O amor que você sempre jogou fora Eu só lamento o tempo que passou E me trouxe esse amor depois da hora Viver e querer com quem não ama Um drama que me faz sofrer bastante E vou vivendo assim tão dividido Em casa sou esposo e marido Pra outra namorado ou amante Comigo Eu penso em dar um fim nesse dilema Abandonar quem tanto me rejeita Eu fico de casa e outro fora Eu fico de casa e outro fora A outra me adora e me respeita O coração partido não tem dono A gente perde o sono quando deita Pra ter duas famílias de verdade A sociedade não aceita E essa vai especialmente A galera de Cururupu A Loduleme, Curtido, Apaixonada E São Luís do Maranhão Simbora!